Bolsonaro entra na campanha de Rogério Marinho, deputado pede lista de convidados na Itamaraty e gastos integrais na posse de Lula e PGR dá parecer contrário a pedido de suspensão de posse de deputados. Pessoal, sejam todos bem-vindos aí. Se você não está inscrito no canal, inscreva-se no canal, dá o seu joinha, compartilha esse vídeo com seus amigos. A nossa meta é chegar a 300 mil inscritos. Se cada um de vocês compartilhar com uma pessoa, a gente chega a esse número rapidinho. Hoje eu vou falar sobre esses três assuntos importantíssimos que estão acontecendo agora no Brasil. Não sei se você está sabendo, mas tinha aí os 11 deputados, todos eles bolsonaristas, que supostamente iriam ser jogados para fora, iriam ser caçados, vários youtubers fazendo vídeos sobre isso, botando aquele alarmismo. E o que aconteceu? Vamos explicar para você como eu já tinha dito para você que ninguém ia perder nada de mandato, ninguém ia ser caçado, não ia acontecer nada. Como é que você soube disso, Fábio? Vou explicar para você no final do vídeo. Bolsonaro entra na campanha de Rogério Marinho, importantíssimo. É muito importante que a gente venha ter um presidente no Senado, muito importante. Isso é importantíssimo também que a gente tenha isso. e deputado pede listas de convidados no Tamaraty e gastos integrais da posse de Lula. Primeiramente, vá no nosso comentário, diz para mim, você acredita que agora, com a ajuda do Bolsonaro, Bolsonaro ligando para os deputados, deputados ligando para o Senado, Bolsonaro conversando com os senadores, você acha que agora, com o apoio do Bolsonaro, nós temos uma chance maior de vencer o Senado? Vá no comentário, fale para a gente aí, coloque a sua opinião. Vá no comentário, diga sim ou não, o que você acha que agora temos mais chance ou não de ganhar. Vamos lá, começamos por aqui. Deputado pede lista de convidados no Tamaraty e gastos integrais da posse de Lula. Isso aqui é um absurdo total, pessoal. Isso aqui é um absurdo nível hipocrisia do malandro, do vagabundo desse novo presidente. O que acontece? Nós temos um presidente hoje, um vagabundo, que passou quatro anos criticando o presidente Bolsonaro por questão de sigilo. Esse era o argumento. E a Pepezada, o Todes Petistas, entravam na live reclamando, falando para mim, ah, Fábio, cadê o sigilo do Bolsonaro? Cadê o sigilo? E agora você vê o próprio vagabundo desse novo presidente fazendo sigilo. Cara, aí o cara fala, não, mas eu... Cara, ele está fazendo sigilo. Quebraram o sigilo para ver quem era o cabeleireiro da nossa primeira-dama. Quebraram o sigilo para ver quem é que estava fazendo a unha da primeira-dama. Quer dizer, quebraram o sigilo de tudo que o Bolsonaro fez e não encontraram absolutamente nada. Depois de quebrarem todo o sigilo, ficaram sabendo que o Bolsonaro gasta três vezes menos do que o governo Lula. Ou seja, passaram vergonha. Passaram vergonha no cartão de crédito corporativo. O Lula ficou sabendo que Bolsonaro gasta três vezes menos que ele. Quer dizer, foi uma coisa ridícula. Eu acho que o Lula começou até a chorar pedindo, pelo amor de Deus, não libere mais o sigilo, porque o sigilo do Bolsonaro é bom demais. Ele gastou três vezes menos. E esse cara, esse vagabundo, que reclamou pelo tempo todo, agora tem o seu próprio sigilo. Engraçado, né? Parabéns aí, deputado Jordi, que realmente quer que esse sigilo seja aberto para que os babacas que votaram no Lula fiquem sabendo para quem realmente está indo à picanha. Porque o povo pobre vai pagar mais impostos, vai receber menos dinheiro, vai receber menos auxílio, mas os mais ricos estão recebendo auxílio aí para cantar, para fazer festinha, para fazer coisa de artista. E, claro, os convidados todos comeram picanha no mínimo, né? Vamos ver quanto foi gasto. Muito bem colocado. Vamos lá, isso aqui é mais importante. Bolsonaro entra na campanha de Rogério Marinho. Pessoal, é importantíssimo que a gente venha ganhar a presidência do Senado. É muito importante. É o que eu venho falando, foi no vídeo que eu fiz ontem de manhã. Nós não temos nada a perder. Por quê? Porque hoje o Pacheco é presidente, amanhã, se o Pacheco continuar sendo presidente, fica a mesma coisa. A gente não tem nada a perder. Já está na derrota. Então, a única coisa que pode acontecer é uma vitória. Então, agora, com a ajuda do presidente Bolsonaro, tudo melhora. Tudo fica melhor. O presidente Bolsonaro ainda tem muito forte o capital político. Com o apoio do presidente Bolsonaro, tenho certeza absoluta que muitas pessoas podem mudar e podemos, sim, ter algum tipo de vitória. Eu estou ouvindo aí uns papos aí, que ninguém sabe se é verdade, que tem uma movimentação de algumas pessoas pedindo para que votem no Pacheco. Então, você entende o que o sistema quer, você entende o que os globalistas querem. Os globalistas querem o Pacheco. Mas, nem sempre os globalistas ganham aquilo que eles querem. Então, se você ainda não mandou e-mail para os senadores e para os deputados também, porque as pessoas têm que entender que o PL é o partido de maior número de deputados na Câmara. Esses deputados podem também pressionar aos senadores a votar em favor deles, ou seja, do Brasil, do povo brasileiro. Então, mande e-mail também para os deputados, mande e-mail para os senadores e vamos fazer com que essa galera abra a mente e realmente vote para o Rogério Marinho para que a gente possa ter a maior vitória conservadora desse desgoverno Lula. Então, parabéns, presidente Bolsonaro. Sensacional o seu posicionamento de apoiar, nesse caso, o Rogério Marinho. Sei que é um pouco tarde, mas é melhor tarde do que nunca. E agora, a nossa principal matéria do dia. A principal matéria do dia. Eu tenho que explicar isso para você. PGR dá parecer contrário a pedido de suspensão de posse de deputados. Bom, uns juizinhos aí da canhota, os juizinhos, desculpa, juizinhos, advogados mortandelas, advogados canhotos, entraram em uma ação política, quer dizer, perseguição política, para barrar 11 deputados bolsonaristas, tirá-los, caçá-los, ou caça-as bruxas. E aí, claramente, o pessoal começou com sensacionalismo, que o mundo ia acabar, que não existe oposição. Eu tive várias pessoas fazendo comentários, tipo, eles dizendo que vai ter oposição. Que inocente esse Fábio, dizendo que vai ter oposição. Não vai existir oposição. Olha só. E aí, o que aconteceu? O Alexandre de Moraes recebe esse pedido. E o Alexandre de Moraes envia o pedido para a PGR. Então, fala, Fábio, como é que você consegue acertar essas coisas? Está todo mundo errando, todo mundo dizendo que todo mundo ia ser caçado, punido, e você fala que nada ia acontecer. Como é que você sabia que nada ia acontecer? Como é que você conseguiu profetizar isso? Pessoal simples, deixa eu mostrar para você como que a minha cabeça funciona. O Alexandre de Moraes, ele tem tomado ações totalmente autocráticas. Ações totalmente dele. Ele sozinho, ele toma ações. O Alexandre de Moraes, ele nunca precisou chamar ou usar a PGR. Sempre foram ações autocráticas. Sempre foi ações dele mesmo. Ele decidia se era para julgar ou não. Várias vezes. Então você acha que o Alexandre de Moraes realmente precisava enviar esse pedido para a PGR? Vai no comentário e responde para mim. Pessoal, você acha que o Xandão precisava fazer isso? Quantas vezes ele simplesmente julgou? Ele mesmo, sozinho. Ele simplesmente julgou. Ele falou, não, eu mando aqui, eu faço isso, eu faço aquilo. Várias vezes. O próprio PGR já entrou na justiça contra o Alexandre de Moraes dizendo que o Alexandre de Moraes estava cometendo crime por decisões autocráticas. Então o que acontece? O Alexandre de Moraes sempre fez isso. Agora pensa comigo. Por que que dessa vez ele não fez? Por que que o Alexandre de Moraes simplesmente não aceitou? Ele poderia ter aceito e julgado o caso, colocado o caso lá junto com esse negócio dos fake news que nunca termina. Poderia ter pego e engavetado também se ele não quisesse nada. Mas não. Dessa vez ele deixou de ser um autocrata e ele falou o seguinte, vamos fazer com que a lei funcione. Ele deixou para a PGR. A PGR falou que não, volta para ele, tudo tranquilo. Por que, Fábio? Explica para mim por que. Pessoal, bem simples. O Alexandre de Moraes, como eu tenho falado para você, nós temos no Brasil hoje um Brasil de três pilares. Nós temos os conservadores, que somos nós. Nós temos os comunistas, o bloco do comunismo, o Lula está aí querendo se juntar com Putin, China, Venezuela, Argentina, Nicarágua e fazer o bloco do comunista. E nós temos os globalistas. Quem são os globalistas? A grande parte da Europa, os Estados Unidos hoje, com o Biden, e o nosso sistema, o mercado financeiro, os juízes do STF, a nossa grande mídia, e muita gente. São os globalistas. Então, o Alexandre de Moraes, ele está brigando para que não haja um poder absoluto, nem para o Bolsonaro, nem para o Lula. Uma estratégia do Alexandre de Moraes é ter um balanço, ter um equilíbrio. Se ele tem, se o Lula destrói toda a sua oposição, que é isso que o Lula quer fazer, destruir a oposição, quem perde é o Alexandre de Moraes. Porque o Alexandre de Moraes, ele, deixando com que a oposição do Lula termine, aí o Lula fica com todo o poder. O Lula poderá fazer o que ele quiser e até mesmo prejudicar o próprio Alexandre de Moraes. O Lula já tem dizendo, tem falado por aí, que a questão do Temer foi um golpe. E se Temer foi golpe, então o Alexandre de Moraes é um fruto de um golpe. Então, o que acontece? O Alexandre de Moraes está vendo isso. Se o Alexandre de Moraes permitir que toda a oposição termine, o Lula se torna o todo poderoso e ele conseguirá implementar um comunismo no Brasil, que não é a vontade do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, ele não é petista. O Alexandre de Moraes, ele é globalista, ele brigou com o governo Bolsonaro, ele não gosta do governo Bolsonaro, mas ele também não gosta do governo Lula. Ele teve que tirar o Bolsonaro, porque agora o sistema colocou alguém que é muito mais fraco do que o Bolsonaro. Agora é muito mais fácil você tirar o Lula e colocar um verdadeiro globalista no lugar, ao invés de tirar o Bolsonaro e colocar um globalista, que seria quase impossível. Então, nós temos isso acontecendo agora. Por isso, eu consegui prever para você e falar para você não se preocupar, porque esses três pilares, eles são jogadas políticas muito bem feitas, muito bem jogadas. Ninguém pode dar mole. Então, coloque isso na sua cabeça. O Alexandre de Moraes não quer que acabe a oposição do Lula. Lula quer terminar com a oposição, Alexandre de Moraes não quer. Já os conservadores, nós queremos, sim, consertar o Brasil. E como que a gente conserta o Brasil? O maior problema atual é o comunismo. É o Lula querendo impregnantar o comunismo no Brasil. Então, nós temos hoje os globalistas que daqui a pouquinho começam, já começaram, né? Várias vezes você vê a Vera Magalhães, você vê a Folha de São Paulo, a Rede Globo, todo mundo atacando o Lula. Quer dizer o quê? O sistema, os globalistas, já começaram a se levantar contra o Lula. O Lula já virou vidraça e os globalistas estão jogando as pedras. Nós estamos aqui observando essa briga e batendo palma, que continuem brigando. Eu quero que eles briguem. Eu quero comer pipoca e assistir essa briga toda. Eu quero que eles briguem entre eles. Mas para o Xandão brigar entre eles, ou o Xandão brigar com o Lula, ele precisa de uma oposição. Essa oposição é formada por quem? Pelos conservadores e o centrão. Quem é que está no centrão? Os globalistas. Então, os globalistas se unem aos conservadores para derrubar o inimigo maior que nós temos hoje, que é o bloco comunista. Então, basicamente, é isso que aconteceu. Nós teremos sim uma grande oposição. Tomara que venhamos ganhar o Senado, mas mesmo se não ganharmos o Senado, continuaremos sendo uma forte oposição. Entenda isso. Então, Deus abençoe todos vocês. Se você tem um dia maravilhoso, não esqueça de dar o joinha, compartilhar com seus amigos. E hoje, às quatro da tarde, nós teremos a nossa live do Checkmate, que eu não pude fazer ontem, mas hoje, domingo, eu farei essa live. Hoje, dia 29, domingo, às quatro da tarde, nós teremos a live do Checkmate, que vamos falar sobre coisas que você nunca ouviu na sua vida. Então, esteja presente hoje na live do Checkmate, às quatro da tarde. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Te vejo às quatro da tarde.